Muito bem-vindo aqui ao meu treinamento de Spring Boot REST API, um treinamento totalmente gratuito, onde você vai aprender a fazer esse projeto aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, se você nunca fez nada com Spring Boot, sabe o básico de Java, estudou um pouquinho do Java, está na parte básica do Java, mas nunca criou nenhum projeto com Spring Boot, eu vou te ensinar isso de forma totalmente gratuita aqui nesse treinamento. Então, basicamente, consiste em um CRUD, que é cadastrar, consultar, atualizar, remover, pesquisar. Então, você tem aqui, Alex, idade 37, você vai salvar, gravou. Você pode dar um novo registro, salvou. Você pode pesquisar, então aqui você pode colocar aqui, Alex, pesquisar, está vendo? Pesquisou. Aí você pode ver os dados, pode atualizar, Alex Fernando. Vou pesquisar aqui o Alex Fernando, que é o que a gente cadastrou, Alex Fernando. Vamos colocar aqui, alterar a idade. Então, você tem aqui a pesquisa. A partir da pesquisa, você pode visualizar aqui os dados que você quer. Através da pesquisa aqui, você também pode fazer um delete desses dados. Deletou. Ou então, se você estiver aqui, visualizando aqui esses dados, você pode ver e você pode deletar aqui também, tá? Então, é um cadastro totalmente funcional. Você pode cadastrar, pesquisar, salvar, deletar, editar. E essa forma de pesquisa aqui, ela é muito usada. Você vai usar em qualquer projeto. Então, o projeto, ele é pequenininho, mas é o conteúdo obrigatório para você que nunca fez um projeto com Spring Boot. É esse treinamento aqui que você tem que fazer. Eu vou mostrar um pouquinho da arquitetura do projeto. É esse projeto aqui. Então, ele consiste aqui de uma aplicação Spring Boot, onde você vai dar o start nesse projeto. A gente vai fazer tudo linha a linha. Temos aqui o controller, onde tem o endpoint de exemplo, tem o endpoint aqui para salvar, para listar os usuários, para atualizar, para deletar, para buscar por ID, para buscar por nome. Então, é um controle básico, para você que nunca fez nada em Spring, você vai aprender tudo do zero linha a linha. A entidade, que é mapeada com o JPA, com o Spring Data JPA, que ele vai se tornar uma tabela no banco de dados. Temos aqui o repositor, onde você vai fazer aqui uma carry com o repositor do Spring Data. E o parâmetro de as configurações do projeto, para o Spring Boot funcionar. E a nossa tela em HTML. Aqui a gente usou um layout Bootstrap, para a gente ter esse formato, essa aparência. E também em JavaScript e jQuery, para fazer aqui as requisições para o back-end e a iteração com a tela, para cadastrar, editar, consultar, remover, colocar em edição. Então, você vai ter aqui toda a iteração, aprender a manipular os elementos com JavaScript, com jQuery, fazer as requisições aqui com a Jax para o lado do back-end no servidor, para você ter as operações de banco, de acordo com o que você pede aqui na tela do sistema. Então, é esse o projeto. Você tem aí cerca de, um pouco mais de 30 aulas. E na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da estrutura da IAD para vocês conhecerem.